Sopra o vento forte E lâmpagos do céu tomam formas de raízes E truas tão fortes que espremecem até o chão A noite cobre o dia e assusta a pionada Cavalos galopam loucos pelo campo em disparada Curvam-se as macegas como quem faz reverência Credo em cruz, meu Deus, que tempo feio Depois do temporal as folhas têm dom especial Homens e animais ficam serenos e lavados de todo mal Depois do temporal as folhas têm dom especial Homens e animais ficam serenos e lavados de todo mal A noite cobre o dia e assusta a pionada Cavalos galopam loucos pelo campo em disparada Curvam-se as macegas como quem faz reverência Credo em cruz, meu Deus, que tempo feio Depois do temporal as folhas têm dom especial Depois do temporal as folhas têm dom especial Homens e animais ficam serenos e lavados de todo mal De todo mal Oh, 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 oh